Rafaela Ferreira já mostrou que teve uma grande evolução no seu segundo ano da Fórmula 4 Brasil. Antes de contar tudo pra vocês, não esquece de deixar um joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda demais o Elas na Pista a ir cada vez mais longe e mais pessoas encontrarem conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece com os milhares do mundo do esporte ao motor. E hoje também é o meu convite pra vocês tornarem o membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Pra quem não conhece, eu sou Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No último final de semana, junto com o Stock Car, tivemos o início da temporada 2024 da Fórmula 4 Brasil. A principal categoria de base de fórmula do país esteve lá no Velocitar, em Mojiguassu, interior de São Paulo, numa etapa que foi, assim, bastante caótica, primeira rodada tripla das oito que terão aqui em 2024. E já nessa abertura de campeonato, vimos que Rafaela Ferreira já teve uma gigantesca evolução em comparação com seu ano de estreia. Das três corridas disputadas lá nas curvas do Velocitar, a pilota subiu ao pódio em nada menos que duas vezes. Bom, pra esse ano, a Rafaela renovou com a TMG Racing pra seguir aí a sua evolução, pra seguir o seu caminho no automobilismo brasileiro. E antes mesmo do campeonato começar, ela já mostrou que viria muito forte ao longo do ano e já tá pegando cada vez mais a mão do carro, porque antes do início do final de semana oficial da etapa, né, da primeira etapa lá no Velocitar, a categoria realizou alguns treinos extras lá no circuito de Mojiguassu mesmo, pros pilotos começarem essa adaptação, pegarem a mão do carro. Tem muitos iniciantes, né, muitos rooks também na temporada. Então já rolaram alguns treinos extras antes mesmo do início oficial da etapa. E nesses testes feitos aí pela F4 Brasil, a Rafaela chegou a liderar diversas sessões, além de ter marcado o melhor tempo do primeiro dia. Então assim, ela já mostrou que ia vir metendo o pé no acelerador mesmo e que ela vai ser um dos grandes nomes da temporada. Então no final de semana, caótico, marcado por muita chuva, condições bastante complicadas, asfalto molhado, safety car, acidentes rodadas, enfim, foi realmente um final de semana bastante movimentado lá em Mojiguassu. A competidora mostrou que de fato ela vai vir brigar aí pelas primeiras colocações. Já na classificação, assim, a classificação da F4 funciona. A melhor volta define o grid de largada do domingo, a segunda melhor volta define a corrida 1 do sábado e depois a corrida 2 é do grid invertido da corrida 1. Então, na classificação, a Rafaela Ferreira, ela conseguiu a quarta colocação tanto da corrida 1 quanto da corrida 3. Então assim, ela já estava saindo da segunda fila e já mostrou que sim, ela veio pra ficar mesmo. Na corrida 1, logo na largada, ela conseguiu se colocar na terceira posição onde ela permaneceu durante toda a corrida. O Matheus Comparato, ele chegou a largar lá do fundo do pelotão por conta de problemas no seu carro, veio escalando aí posição a posição e quando chegou na Rafa Ferreira, obviamente que ele começou a insistir muito pra ultrapassar a pilota da TMJ Racing, mas ela conseguiu segurar sua posição e garantiu aí, biliscou o degrau mais baixo do pódio, cruzando a linha e chegando na terceira colocação. Já na corrida 2, após o grid invertido, ela largou da sétima colocação e ali ela ficou garantindo mais um top 10, garantindo mais importantes pontos pro campeonato. Já na terceira corrida, mais uma vez, ela largou da quarta colocação, só que acontece que dois pilotos que estavam à sua frente, o Álvaro Scho e o Lucas Zucchini, eles acabaram tendo problemas antes mesmo do início da disputa que aconteceu atrás do carro de segurança, então ela logo já pulou pra segunda colocação. Quando foi autorizada a corrida, ela ficou o tempo inteiro atrás do líder e chegou um momento que o Gino Traffa, ele tentou aí, das avançadas, né, tentar ultrapassar a Rafaela Ferreira pela segunda colocação, mas não deu pra ninguém, ela realmente conseguiu controlar o carro, controlar o ritmo mesmo, com um asfalto extremamente molhado, porque o domingo foi de muita chuva lá no Velocitar, até que a Stock Car não conseguiu realizar a sua corrida, mas a Rafa, ela conseguiu mostrar muito controle, conseguiu garantir aí a sua segunda colocação, que foi, até o momento, o melhor resultado que ela conseguiu aí na Fórmula 4 Brasil. Agora ela aparece na terceira posição da classificação do campeonato, com 35 pontos, apenas 3 de desvantagem pro Matheus Comparato, que é o vice-líder, e 5 pro Álvaro Scho, que tá aí na primeira posição. Mas eu lhe dizer que o Álvaro, ele, inicialmente era pra correr só essa primeira etapa, né, só essas primeiras três corridas do ano, então não se sabe se ele vai continuar no campeonato, então se ele não continuar, com certeza a Rafa vai passar, né, o Álvaro vai acabar, consequentemente, caindo na classificação, então, virtualmente, Rafa Ferreira está aí na terceira colocação, na segunda colocação, perdão. Bom, é óbvio que ela postou muitas coisas durante o final de semana nas suas redes sociais, e depois da terceira corrida, que ela terminou na segunda colocação, ela falou, saímos daqui na terceira colocação do campeonato e vamos lutar por esse título. Obrigada, TMG Racing, pelo carro incrível, forte por ficar no rádio comigo a semana toda, meus pais, meus patrocinadores e todo mundo que torceu por mim. É muito legal, a Rafa, ela realmente tem mostrado essa evolução, é muito bom ver todo esse resultado, e claro, né, ver mulher no pódio é sempre muito legal. Vale dizer que ela já estava vindo de bons resultados no final do ano passado, porque na última etapa, em Interlagos, ela conseguiu o seu primeiro pódio a terminar na terceira colocação de uma das corridas lá em Interlagos, além de ter conseguido a vitória entre os rookies nessa mesma prova, né. Então, assim, é muito legal ver que realmente está colhendo os frutos da sua dedicação, dos seus treinos, enfim, além de ter sido a primeira mulher a ter subido ao pódio na história da Fórmula 4 Brasil, a primeira mulher a ter vencido uma prova rook da Fórmula 4 Brasil. E a gente também não pode deixar de citar aqui, né, a Cecília Rabelo, que também está de volta ao grid 2024 da Fórmula 4 Brasil. Ela conseguiu três top 3, três top 10 lá em Mojiguassu, na corrida 2, ela cruzou a linha de chegada na quarta colocação, que foi seu melhor resultado também na carreira na F4 Brasil. Então, assim, dá pra ver que a mulherada está pegando de fato a mão aí no carro, e vão vir pra mostrar muito trabalho, e vai dar também muito trabalho pros marmanjos aí na pista. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, comenta aqui embaixo, vocês acompanharam a Fórmula 4 Brasil? Estão acompanhando a Rafa Ferreira? Comenta bastante aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Eu também vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei, que é sobre como Angela Cullen está de volta às pistas, de volta ao automobilismo. Bom, pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!